Olá turma, tudo bem com vocês? Preparados para mais um percurso? Vamos começar o mês de julho, as nossas aulas do mês de julho. Aula 111, 1ª de julho, uma quinta-feira. A área de hoje, Matemática e Cintos da Matureza. E o nosso tema é conhecendo as propriedades dos materiais e objetos de capacidade, as medidas de capacidade. Olha só o calendário novo. Observa as crianças que estão aí no calendário, como é que elas estão vestidas. Sabe por quê? Porque o mês de julho é um mês frio e a gente tem que andar preparado, agasalhadozinho para evitar resfriados e gripes. Primeira quinta-feira do mês, dia 1º. E o nosso mês, dessa vez, tem 31 dias. Vamos lá? Segue a aula de hoje, a gente vai começar com um desafio. Não vou passar um vídeo, não vou passar uma história, mas vamos começar com um desafio. O que é que tem atrás da porta? Olha só. Essa placa escura aí é uma porta. Quero ver se você consegue adivinhar o que tem por detrás dessa porta. Coloca aí no bate-papo o que você acha que tem aí atrás. Vamos lá? Coloca aí. Olha, observa dos lados, tem graminha. Ó, tem uma graminha. Então, o que tem atrás dessa porta? Pronto. Pronto. Vamos para a parte mais fácil do desafio. E agora, o que é que tem por trás dessa porta? Não dá para ver, não? Faz assim com o olhinho, ó. Aperta o olhinho. Afasta um pouco. Conseguiu? Vou facilitar mais ainda. O que é que tem atrás dessa porta? A Pró colocou o limite ali para mostrar onde estava a porta, ó. E se você reparar, nos tracinhos, fora dos tracinhos é branco e dentro dos tracinhos é uma outra cor. O que é isso? Um panda. Um panda. Isso mesmo. Olha só. Vamos comparar e registrar. Mas antes, eu quero que você me responda. Deu para você enxergar na primeira? Na primeira porta, deu como ver? Deu para ver o que tinha lá dentro? E na segunda porta? E na terceira? Já deu para perceber o que a gente vai estudar hoje? Não? Ah, então vamos lá. Então vamos comparar e registrar. Eu quero respostas curtas. Sim, não e mais ou menos. A primeira figura. Deu para você ver? Você pôde ver? E na segunda? Você viu nitidamente? Ou você precisou fechar o olhinho, se afastar? Não deu para ver tudo direitinho? Isso, deu para ver assim, né? Mais ou menos. E na terceira imagem? Na terceira figurinha? Isso. Você pôde ver perfeitamente do jeito que estava o animalzinho? Vamos lá. Você sabe o motivo de poder ou não ver através dos objetos? Você sabe qual é o motivo que permite que a gente veja através dos objetos? Não é poder paranormais, não. Não é aquele de mágico, não. É uma propriedade. Isso mesmo. Eu vou mostrar primeiro. Vamos precisar do sol. Lembra que em uma outra aula nós estudamos sobre a radiação solar? Que o raio do sol vem em linha reta, bate nas superfícies e umas absorvem e as outras refletem? É mais ou menos isso aí. Olha só. Os raios do sol. O raio do sol, ele alcança as superfícies. As três superfícies. E na primeira, que é essa mais escura, aquela primeira porta, a luz não atravessa. Por isso que a gente não pode ver através dele. Por isso que você não pôde ver o ursinho panda na primeira imagem. Porque a luz do sol encontrou um impedimento e não pôde passar através dela. A imagem número 12. A luz atravessa, mas não atravessa por completo. Aí a gente vê distocado, sem nitidez através dele. A gente vê meio embaçado, meio borrado. A gente não consegue ver em detalhes, como nessa última imagem. E a luz atravessa completamente, sem obstáculo nenhum. Por isso, por isso, vemos nitidamente por ele. Ou seja, através dele. Essa porta que a prova que a prova colocou aí, a prova vai dizer dois materiais pra você, tá bom? Vidro e acrílico. Quem anda de carro, quem tem um carro, quem anda de van, o vidro do carro, ele é transparente, como esse pedaço de cima da porta. Então, a prova colocou ainda assim, o panda. A gente, hoje em dia, usa uma película chamada Funei, né? O filme. E ele tem, assim, graus de obscuridade. Ele vai ficando escuro, pra gente poder, dentro do carro, ficar, se sentir melhor, enxergando lá fora melhor. Tira um pouco a radiação, a claridade, e a gente pode ficar sem o óculos escuro. O que que acontece? Isso vai diminuindo o poder que as pessoas podem ter de enxergar dentro do carro. E não é só no carro, não. As janelas, as portas. O nome disso é transparência. A propriedade que permite, que você veja através dos objetos e dos materiais, se chama transparência. É a propriedade que os materiais e os objetos possuem e que permite a passagem da luz através deles. Se um objeto, ele recebe a luz do sol e permite que passe, você vai poder ver porque ele tem transparência. Do transparente, até chegar naquele vinho escuro, ele vai colocando mais impedimentos, mais barreiras. E a luz do sol não passa por completo. Por isso, que nós não vemos a medida que eles vão ficando mais escuros. Olha só. Transparente. Mais ou menos. E nada transparente. Você pode perceber onde está o pandinho, que a parte de baixo você não enxergou nada. A parte do meio, você vê turma, embaçado. Não vê nítido. Mas a parte de cima que é transparente, você vê perfeitamente e completamente o desenho. Assim, os objetos e os materiais podem ser classificados de acordo com o caminho. Opacos são aqueles que não permitem de jeito nenhum que a luz do sol atravessa. E não é só a luz do sol não, a luz artificial também. Os translúcidos, os translúcidos, eles permitem que pouca luz passe através deles. E os transparentes, que permitem que o sol, a luz do sol, a luz artificial passe completamente através deles. Olha só, a prova vai mostrar um aqui. O frasco do álcool. Está vendo? Ele é transparente. Você pode ver perfeitamente o que tem aqui dentro. Aqui é o própolis. O spray da própolis. Ó, a cor do vidro. Ele é o quê? Opaco ou ele é translúcido? Ele é translúcido. Porque mesmo sendo dessa cor, de âmbar, a gente pode ver se o que tem dentro é líquido ou é comprimido. A gente vai ver mais sobre esse fato aí na frente. Espera só um pouquinho. Pronto. Os materiais que possuem transparência são o vidro e o plástico. Quando fabricados para uma função que necessite a transparência. Você lembra que nas últimas aulas, a própria gente tem sempre dito isso. Que os objetos, eles são produzidos para exercer uma função. Pois é. Para o vidro e para o plástico, é a mesma coisa. Eles são materiais. E eles vão receber cor ou não, dependendo da função que esse objeto que vai ser produzido precisa. Uma telha acrílica, não é vidro, ela é acrílica, ela é de plástico, ela é de plástico resistente. Como esse. Uma placa de consultório. Você achou que era vidro, né? Não é vidro, não. Ele é um plástico super resistente. Muito parecido com o vidro. E finalmente, os óculos. Presta atenção. Quem usa óculos? Você já imaginou se a lente do óculos fosse de um material tipo cartolina? A pessoa ia poder ver? Não ia poder. Então, a cartolina, ela é opaca. Ela não permite que a luz atravesse o papel. Não permite. Já a lente do óculos. Seja de lente acrílica. Ou seja, de lente de vidro. Ela permite que a luz, que a claridade, atravesse pelo material que você possa enxergar através desse objeto. Olha só, outra coisa. Os objetos em vidro ou em plástico podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. E isso depende da sua finalidade. Já como a Pró mostrou aqui. O vaso do álcool e o do prófano. Só que o do álcool é plástico, viu? Aqui é plástico e aqui é vidro. A lixeira. Um regador. Trastos ou embalagens de vidro de diferentes tamanhos. E você pode perceber que tem uma que é mais escura do que a outra. Os frascos de remédio líquido. Sim, é isso aqui que eu vou explicar. Por que tem que ser dessa cor? Bebidas e remédios, eles não podem receber a luz solar nem a luz artificial diretamente nos líquidos. Porque perde os nutrientes, perde as propriedades, tanto as medicinais quanto as das bebidas, se eles estiverem em contato com o sol. A Pró, mas a Coca-Cola e a Fanta é transparente. Mas não é aquele tipo de bebida. A Coca, a Fanta, elas podem sim ficar em traços transparentes. O que compõe ela, a fórmula química dela, não atrapalha tomar sol, não danifica. Ela não vai sofrer nenhuma mudança. Mas as cervejas, bebidas de frutas como o vinho, elas precisam ficar em frascos de vidro de cor escura. E os medicamentos líquidos também. Para diminuir a quantidade de luz que vai entrar. Por isso que os frascos de vidro para bebidas e para remédios livres, eles estão nessa cor, cor de âmbar. E a Pró trouxe uma coisa para você também em casa, olha só. Você vai precisar de uma lanterna, pode ser a do celular. E pedaços de papel. Pedaços de papel assim, do tamanho da sua mão, tá bom? Um pedaço assim, de celofone, de papel seda, que é aquele de pipa. Um pedaço de cartolina ou de papelão. E vai precisar de mais duas pessoas. Uma pessoa para segurar os pedaços de papel. Uma pessoa para segurar a lanterna. E você para registrar no caderno. O importante é que a pessoa que ficar segurando o papel, tem que ficar três passos da pessoa com a lanterna. Tem que ter uma distância de três passos, tá bom? Três passos da pessoa, não é o seu. Vai afastar, a pessoa vai contar três passos. Ficar um de frente para o outro. E você vai observar tudo direitinho. E aí, depois você volta aqui na aula e desenha essa tabela na sua folha, tá bom? As pessoas tem que ficar uma de frente para a outra. Uma com a lanterna e a outra com o papel. Aí o que ele vai fazer? Vai ligar a lanterna e vai projetar a luz no pedaço de papel. Você vai anotar como é que a luz vai atuar. Como é que a luz vai agir diante do obstáculo dos papéis. A luz e o papel. E você vai colocar papel celofone, papel seda e papelão ou cartolim. E você vai me dizer, a luz passa ou a luz não passa? A luz passa mais ou menos? Isso. Só para lembrar para você o que é papel celofone. Sabe aquelas folgueirinhas que a gente faz na escola? Tem um papel parecendo um plástico. Ele é vermelho, amarelo. Tem ele de todas as coisas. Justamente, você vai pegar um pedacinho daquele para fazer essa experiência. Anota no seu caderno tudo direitinho. E depois, comenta aqui no bate-papo o resultado da sua experiência. Então, os vidros e os plásticos, as embalagens, como nós já vimos, elas são muito utilizadas para os líquidos. Eles armazenam e eles guardam muito bem os líquidos porque não permitem que o cheiro de outros produtos passem para dentro dos líquidos que estão dentro deles. Por exemplo, aqui o casquinho de remédio da Pronto. Quando está em casa, ela fica dentro do armário do banheiro. Tem sabonete, tem shampoo, mas o aroma, o cheiro do shampoo e do sabonete não passa para o remédio. Por quê? Porque o vidro não permite essas trocas de cheiros e de sabores. Olha que negócio legal, né? Propriedades dos materiais. E como nós estamos, esses dias, falando sobre medidas de capacidade e hoje falando sobre vidro, plástico e embalagem, vamos recordar isso aqui. Um litro. Um vaso de um litro. A Pró pode encher dois de 500 ml. Meio litro e meio litro. Ou a Pró também pode pegar um litro de suco e dividir em quatro copos ou em quatro canecas ou em quatro vasinhos de 250 ml. Lembra que 250 ml mais 250 ml é igual a 500 ml? Pois é. Essas medidas servem apenas para os líquidos. e a gente pode utilizá-las no dia a dia. Tanto as convencionais quanto as não convencionais como coleste, ícara-copo. Então, agora que a gente lembrou, recordou que um litro eu posso dividir em dois de 500 ml ou em quatro de 250 ml, você vai ajudar a Elza, tá bom? Então, Elza, ela comprou esse garrafão de 20 litros de água e precisa encher as garrafas de dois litros que abastecem o escritório onde trabalha. Quantas garrafas Elza poderá encher com a água do garrafão? Mas antes disso, me responde. Esse garrafão, ele é feito com qual material? Plástico ou vidro? Isso, ele é um material plástico. Ele é transparente? Ele é translúcido? Ou ele é opaco? Ó, vou mostrar de novo. Transparente, você vê perfeitamente. Translúcido, você vê, mas sabe que tem o líquido lá dentro, mas não vê perfeitamente. E o opaco, você não vê de jeito nenhum. Aqui não tem como você saber se a Pró tá tomando água, se tá tomando suco, se tá tomando chá, se tá tomando café. Por quê? Porque não passa luz nesse material, então você não enxerga o que tem lá dentro. O material, ele é translúcido. Por quê? Porque você percebe o líquido lá dentro, mas você não enxerga a constata nitidez. Diferente das garrafinhas de água mineral, que são realmente transparentes. Esse material, ele é translúcido, porque ele precisou de várias camadas de plástico pra ficar resistente, porque senão, ele quebraria com muita facilidade. Então, voltando ao nosso probleminha, vamos ajudar a Elza? Elza tem um garrafão de 20 litros. E ela precisa encher garrafas com 2 litros. Quantas garrafas Elza pode encher? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar de 2 em 2 pra ver quantos litros eu já tenho aqui. 2, mais 2, 4. 4, mais 2, 6. 6, mais 2, 8. 8, mais 2, 10. 10 litros que já tem aqui. Ou seja, Elza já usou metade da água do garrafão. Quantas garrafas ainda faltam pra Elza terminar de esvaziar o garrafão encher todas as garrafas? Você acha que falta quantas? Muito bem. 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade de água nas 10 garrafas com 2 litros são suficientes para encher esse garrafão de 20 litros. E a mesma coisa sendo o contrário. 20 litros de água do garrafão enchem 10 garrafas de 2 litros. 10 garrafas de 2 litros é igual a 20 litros de água. Então, você tem bichinho de estimação em casa? A prova vocês sabem, né? A prova tem gato e tem cachorro. Quem tem peixe em casa ou quem trabalha com aquário sabe que de vez em quando precisa limpar o aquário, limpar tudo. as pedras, os brinquedos que tem, precisa trocar água, esfregar o vidro, isso. Hoje era o dia de Marcelo limpar o aquário da sua casa. Agora, ele precisa encher com água limpa. E nós vamos ajudá-lo a encher mais rápido. O aquário de Marcelo tem a capacidade para 13 litros de água. Você vai escolher apenas dois baldes. É a quantidade certinha para caber 13 litros de água. E eu trouxe quatro baldes para você. Um balde com nove litros, um com oito litros, um com quatro litros e o outro com dois litros. Mas você só vai poder escolher dois baldes que vai dar a quantidade de água certinha para a capacidade daquele aparelho. E aí, quais baldes você vai escolher? Você pode colocar o de nove litros e o de oito. Será? Vamos ver? Nove. Dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. vai sobrar água demais. Vamos ver. O de oito e o de quatro. Vamos ver? Oito, nove, dez, onze, doze. Vai ficar faltando. O de quatro litros e o de dois. Será que vai dar os três litros? Vamos ver? Quatro, cinco, seis. Vai ficar faltando muito. E aí, qual balde você vai escolher primeiro? Qual é o que você vai escolher primeiro? Vamos ver? O de nove litros. E agora a gente vai precisar do complemento. Marcelo já pegou os nove litros de água desse balde e colocou dentro do atalho. Só que ainda está faltando para completar treze litros. qual é o balde que ele vai escolher? O oito, a gente já viu que não dá. É muita água. O de quatro, vamos ver? Nove, dez, onze, doze. Isso aí. Olha só. Agora, fez a capacidade certinha do aquário. Completamos o aquário para o lado. A gente precisa entender que os recebentes tem um limite de água. No caso do aquário de Marcelo, era apenas treze litros. A piscina de criança tem mais capacidade. Uma banheira de um bebê tem outra capacidade. O tanquinho de lavar roupa e o tanquinho ainda vem com os níveis baixo, médio e alto. quando nós colocamos água demais, se for um material rígido, ele vai transbordar. Mas se for um material frágil, ele pode danificar e romper. Hora do lanche. Vamos tomar suco, suquinho de maracujá. Olha só que delícia. Observe aí essa jarra de suco. Ela não é milimetrada, ou seja, ela não veio com os tracinhos que indicam aos ml do suco. Não diz quanto tem ali. Você poderia dizer a quantidade de líquido que existe nela, mesmo sem ter a milimetragem ao lado? Pode? Não podemos dizer com certeza, mas podemos chutar. Ou seja, uma estimativa, pensar assim, quanto é que mais ou menos foi a quantidade de líquido existente na jarra. Ou, nós podemos utilizar uma das medidas não convencionais. O que é que você usa para tomar um suco? Um copo, uma caneca, você toma o que? Qual o tamanho do copo? Lembrando que as medidas não convencionais, a gente precisa ser todas do mesmo tamanho, tá bom? Então, nós vamos utilizar um copo desses para ver quantos copos de suco tem nessa jarra. um, dois, três, quatro. Nessa jarra, tem quatro copos de suco. Ó, pronto, mas o copo é grande ou o copo é pequeno? Olha só, quando a gente fala de medida de capacidade, de medida de comprimento, das medidas, quando elas são as convencionais, aqui a gente usa as ferramentas certas, como régua, termômetro, balança, e o litro, a gente pode dizer com certeza quanto é que tem de líquido nessa jarra. A jarra, ela não tem o desenho da divisão dos litros, de mililitro até litro. O que a gente pode fazer? Se o meu copo tem 200 ml e deu quatro copos na mesma medida, todos certinhos, todos cheios, dá 200 ml, é só você somar 200 mais 200 mais 200 mais 200. 200 mais 200, 400 mais 200, 600 mais 200, 800. 800 ml de suco. Se eu souber quantos ml tem o meu copo, ele pode ser de 180, de 200, de 250, de 300. Tudo vai depender do tamanho do copo. Você pode tomar o suco no copo do tamanho que você quiser, mas se a gente for usar como medida, a gente vai precisar usar todos com a mesma capacidade. Aqui, nós tivemos quatro copos de suco. Então, em homenagem à independência da Bahia, Maria Quitéria vai encerrar a nossa aula. Então, um beijo para você e até a próxima. tchau, tchau. Tchau,